Donald Trump subiu ao palco da Convenção Nacional do Partido Republicano na noite de segunda-feira, dia 15, com o candidato oficial do partido às eleições, menos de 72 horas após sobreviver a uma tentativa de assassinato com uma bala de fuzil que passou perto de sua orelha direita durante um comício. Ao subir no palco da Convenção, Trump exibia um curativo na orelha e acenou para seus apoiadores, erguendo o punho como havia feito no comício anterior. O público respondeu com gritos de, nós temos Trump. Trump estava acompanhado pelo senador J. Devens, seu escolhido para ser vice na disputa eleitoral. A chapa dos dois foi formalizada durante o primeiro dia do evento, que se estende até quinta-feira, 18 de julho. No vídeo da tentativa de assassinato, podemos ver que a cabeça de Donald Trump estava precisamente na mira quando o atirador disparou, mas um pequeno movimento evitou o tiro fatal por milissegundos. O FBI identificou Thomas Matthew Crookes, de 20 anos, como o responsável pela tentativa de assassinato ocorrida durante o comício na Pensilvânia, no sábado, 13 de julho. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.